Música Marcelo Aparecido, vereador de Mesópolis Adriano Mioli, assessor do secretário Márcio Ikegan Jean Vitorasso Firo Ivalete, prefeito de Guapiaçu Por tudo isso, deixo aqui meus profundos agradecimentos à família Benate Em nome do Selim, viu Selim? Seu Benito, não sei Aqui também, seu Benito Obrigado, seu Benito, pela sua presença Muito obrigado Salve de palmas pelo seu convite Pela grande importância, pela missão que o senhor teve Pelo telefonema que o senhor me deu há 10 anos atrás E depois desses 10 anos, aí Nós chegamos aqui, onde nós estamos hoje Contem conosco Para a retomada do turismo e desenvolvimento em Olímpia Nesse momento, quero fazer uma homenagem ao senhor, seu Benito Quero entregar uma placa de agradecimento, de visão que o senhor teve Deixa eu descer aqui Obrigado por tudo, amigo Obrigado pela confiança Parabéns ao senhor, sua televisão Foi muito bom estar aqui de novo Muito obrigado, senhor Benito Pela confiança demonstrada em mim, ao Grupo Goiânia A todos nós, Rafael, Sandro, Abelho Família Benate Muito obrigado, senhor Obrigado por ter muito grande Mas no dia de hoje, inaugurar um hotel desse, governador É uma alegria para nós Principalmente tendo o senhor aqui O senhor, o nosso prefeito Fernando Que eu queria também cumprimentá-lo Cumprimentando todos os prefeitos presentes aqui das cidades vizinhas Cidade é muito grato, Geninho, a você O nosso grupo é muito grato a você O turismo de Olímpia é muito grato a você Muito obrigado Há 15 anos atrás, quando o senhor Benito dizia Que o Termas e o Laranjais Seria o maior parque aquático do mundo Todo mundo achava que ele estava doido Nós já estamos em quarto É, senhor Benito? Já somos o quarto, hein? Mas temos muita vontade de trabalhar ainda E nós vamos chegar lá Nós vamos chegar onde, senhor? Na meta estabelecida O senhor pode ter certeza O senhor Benito, só quem trabalhou com ele Só quem teve presente no dia a dia com ele Sabe dizer o que era esse homem A força H, a visão de futuro que ele tinha Era uma coisa inacreditável Seu Benito, nosso muito obrigado Olímpia, grande muito ao senhor Muito obrigado Seu Benito sempre foi um visionário Criou o Termas do Laranjais Uma das atrações turísticas mais importantes hoje do país Não tenho palavras, senhor Benito Para agradecer Por fim, foram todos esses motivos os responsáveis Por trazermos Solar das Águas Parque Exorte para Olímpia Com quase meio bilhão De investimento na cidade governadora Com pandemia e tudo Conseguimos terminar Conseguimos entregar Esse empreendimento Que nada mais é Do que o maior resort E número de leitos do Brasil E vamos continuar lutando Com a ajuda de todos É uma responsabilidade muito grande Nós ainda temos muito trabalho pela frente Nos próximos dias vão ser anunciados O que os benefícios que o distrito faz Olímpia, mais uma vez Sendo ponta de lança E com todo o trem de turístico aqui O trem de turístico aqui é forte Aqui é todo mundo Olímpia Futebol Clube, né, Julião? E nós vamos continuar nessa luta aqui O Fernando ajuda bastante Gente, eu não quero falar aqui Eu só quero dizer o seguinte É muito gratificante Agradeço todo mundo Agradeço a confiança E pode contar com a gente aí Para crescer mais E dar exemplo Porque São Paulo é exemplo para o Brasil E nós temos virado O primeiro destino turístico O telefone do prefeito Não vai parar de tocar agora Todo mundo querendo saber Igual do cartolário aqui Não para de tocar Querendo saber muito de propriedade Que aqui nós somos um dos pioneiros Batalhando pela lei O Caio Calfalho me ajudou Muito obrigado pela presença Então é isso São grandes empreendedores São Paulo merece O Brasil merece O Brasil merece O Brasil merece Existem outros empreendedores Parceiros Como disse o Rafael aqui Eu gostaria de lembrar da AGR também Que é o irmã Nesse distrito Porque agora Se nós estamos juntos Nós vamos ficar juntos Por lei Com a presença do governo Do distrito Com o município E com os empresários E com os empresários Num plano de trabalho Num plano de negócios Num plano de expansão Num plano que todos os prefeitos Que venham a substituir o atual prefeito Ou o Geninho Que foi um grande prefeito Que é um grande deputado Além dos cuidados Além dos cuidados Dos carinhos Governador dessas pessoas A instituição Que o senhor está fundando hoje Quando o senhor estiver assinando Em seguida O decreto Que cria o primeiro distrito turístico E nós temos aqui O candidato do próximo Que está aqui O César Federman Está aqui de olho Para o próximo Serra Azul E até o prefeito Celso Lá de Andradina Pegou um avião Está todo mundo de olho No maior estado turístico do Brasil Num lugar do planeta Que tem emissões E tem receptivo Tem tudo Tem estradas Que o governador vai falar Estradas De aeroportos Cumprimentar todo O mundo político Aqui na figura do Fernando Cunha Que é o nosso prefeito de Olímpia O prefeito Arrojado O prefeito Governador Que eu não apoiei Ele não me apoiou Estávamos em balanque diferente Mas hoje Nós dois unidos A favor de Olímpia E também homenagear aqui Nosso perito Bernat Que está aqui Prestigendo com a sua presença Ele é a figura É o símbolo É o emblema de tudo O que Olímpia Traz de bom Para São Paulo Para o Brasil E um segundo passo Foi quando nós criamos A Estância Turística de Olímpia E aqui na figura Do Itamar Borges Que na época era Deputado Estadual Aproveitar para cumprimentar O nosso grande presidente Da Assembleia Carlão E ao lado do Rodrigo Garcia Nós conseguimos aprovar Olímpia em 2014 Para ser uma Estância Turística Do Estado de São Paulo E os investimentos públicos Vieram com mais velocidade Olímpia mudou o patamar E o Fernando sempre fala E o terceiro ponto Foi a multipropriedade No início Eu me lembro Que os apartamentos Aqui eram vendidos 250 300 mil reais Poucos tinham acesso A esse dinheiro Para comprar um apartamento E ficar hospedado em Olímpia Aí a multipropriedade Esse apartamento Dividido por 17 famílias 20 famílias 13 famílias Deu condições Para que todos Pudessem passar A sua semana em Olímpia Então governador Obrigado mesmo Do fundo do coração Por Olímpia Ser o primeiro distrito Turístico do Estado de São Paulo O distrito turístico É uma cultura Que já existe há muitos anos Na América do Norte Vários distritos Com isenção de impostos Com governança Compartilhada Com zonas específicas De turismo Se desenvolveram Muito mais rápidos Que outras regiões E a gente fica muito feliz De poder Inaugurar Essa nova lei De como O distrito turístico Nós planejamos A cidade No Vale do Turismo Eu me lembro Quando eu Disputei eleição Para prefeito Tinha um prefeito Anterior a mim Que queria fazer Uma lagoa De tratamento de esgoto Aqui ao lado Do Termas dos Laranjais O primeiro ato meu Foi rasgar a licença Da CETESB E jogar a lagoa Para o outro lado Eu atravessei A prefeitura Tinha um café E nesse café Tinha um quadro Que era um desenho Do seu Benito Com o Vale do Turismo Imaginário Uma coisa muito simples E a partir dali Nós desenhamos Projetamos E contratamos Um projeto executivo Para fazer o Vale do Turismo Eu sabia que eu não ia Fazer sozinho O Fernando talvez Não termine Mas a cidade Vai continuar o Vale do Turismo É aqui que estão os resorts Aqui que estão os melhores Restaurantes Aqui Nós conscientizamos a população Até a cultura do turismo A tratar bem o turismo Foi uma grande E dificultosa etapa Que nós tivemos Na nossa gestão Mas O Vale do Turismo Ele chega num troncamento Com a rodovia Assis-Chateaubriand Que é a rodovia Que liga São José do Rio Preto Prefeito de Adinho Araújo A Barretos Que são os dois principais polos Próximos à Olímpia E Olímpia não tem um trevo decente Olímpia nunca teve uma entrada bonita Nós temos várias entradas Mas nenhuma em desnível Com pontilhão E nós fizemos esse projeto Fomos ao senhor A gente vai ficar muito felizes Se o senhor puder anunciar hoje aqui A nova entrada de Olímpia Que é uma entrada que vem por Rio Preto Que é uma entrada que vem por Barretos Que entra na Avenida Benate Que é o nosso Vale do Turismo É uma obra assada em 25 milhões de reais E que eu tenho certeza que é mais um golaço Mais um gol de placa Para o desenvolvimento da nossa cidade Ir aqui então à frente O governador João Dória Acompanhado do prefeito Fernando Cunha Representando os demais prefeitos Aqui da nossa região E também o secretário Nunes Para assinatura do decreto Que institui o Distrito Turístico de Olímpia Muito importante para a cidade de Olímpia Para toda a região Merece ser aplaudido efetivamente E a gente fica muito feliz com mais Essa conquista para a nossa região A nossa fala Eu gostaria inicialmente De convidar Uma profissional da nossa cidade A entregar para o governador Um quadro Do Flávio Carvalho Que é do meu acervo pessoal Para o governador Como Um convite Para que O governador esteja aqui No Conexidades Em novembro Onde nós estaremos Apresentando Inaugurando A Estação Cultural de Olímpia Com recurso do DAT E E teremos uma mostra São três mostras Que eu considero A mais contagiante Serão 40 obras inéditas Do Flávio Carvalho No ano Onde nós estaremos abrindo A comemoração De 100 anos Da semana de 22 E nós teremos Essa mostra E o nosso governador Se Deus quiser Estará aqui com a gente Governador Em nome De Olímpia E da nossa população Quero Agradecer Os programas sociais Que a gente Considera Tão relevante Porque essa pujança Toda De nada adiantaria Se a nossa população Fosse sofrida Fosse doente Passasse fome Por isso Os nossos agradecimentos Pelos programas sociais Que o senhor tem Nos assistido Quero também Lembrar aqui A vinda do senhor Marca a inauguração De um coreto Na praça central Da cidade Que é um projeto Do Rui Otaque Um patrocínio Da usina Da Teriôs Açúcar e Álcool Que nós teremos O Rui aqui presente Ele está hospitalizado Com problema de pneumonia Mas Com isso Nós Marcamos A presença Do Dade Do nosso secretário Vinícius Lúmertes Na construção Desse destino Turístico E hoje Nós queremos Agradecer A presença Do senhor O distrito turístico Queria Ressaltar A honra E o orgulho Que a Olímpia tem De ser o primeiro Distrito turístico Do Brasil A O conhecimento A servo intelectual Do nosso secretário Vinícius Lúmertes Conhecedor Do turismo Do turismo No mundo Traz essa experiência Para São Paulo E para o Brasil E nós seremos O primeiro Isso aqui Traz Um fórum Onde nós Teremos as definições Das políticas públicas Das políticas públicas Em conjunto Estado Município E a coordenação Dos recursos Privados Que a gente Tem como carro-chefe Do desenvolvimento Do nosso município Esse é o maior Significado Da criação Desse distrito E a gente só tem A agradecer Governador Esse dispositivo De acesso A cidade Que nós estamos Na expectativa De poder receber Ele também É um salvador De vidas O senhor está acostumado O senhor fez a vacina E o senhor Salva vidas E esse dispositivo Ele vem ao encontro De salvar vidas Da nossa cidade E nós temos aqui Esses empresários Maravilhosos Que tiveram aqui As suas tropas De operários E agora tem Tropas De funcionários E temos uma invasão De turistas Porque nós temos aqui Três comandantes Três generais Valdo Sandro E Abinho Parabéns O Geninho Quando entrou de prefeito Aqui em 2009 Ele falava Eu vou fazer de Olímpia A capital do turismo Porque lá Tinha o seu Benate Que eu não o conhecia Ele falava Lá tem um potencial Enorme De desenvolvimento econômico Da área turística Enviado para a Assembleia Os distritos turísticos O secretário Vinícius Citava muito claramente Distrito de Olímpia E o do Serra Azul Dizendo que aqui Ele queria E eu não entendia bem O que é que ele queria Naquele momento Aí fui Como Eu acho que você disse Voltar a estudar Para saber o que era Um distrito turístico O que é que tinha Nos Estados Unidos Que tem no México Que tem nos Estados Unidos Até hoje Nada mais é Do que o desenvolvimento De um turismo regional E muito forte Fernando Olímpia É a capital do turismo De São Paulo E vai ser a capital Do turismo do Brasil Muito rapidamente Com muita força Pela quantidade de investimento E porque as pessoas Acreditam Cada vez mais Eu vim aqui Há 30 dias atrás Trazer meu neto No Parque dos Dinossauros Cinco anos Louco para conhecer Para ver É Fica maravilhado O governador João Dória Acompanhado do prefeito Fernando Cunha Representando os demais Prefeitos Para que a gente Possa ter a cerimônia De entrega Dos devidos vouchers Que são referentes Tá pessoal Só para sintonizá-los Os vouchers De cestas básicas Do programa Alimento Solidário São mais São 800 800 dos vouchers E também Os vouchers Do programa Vale Gás Para as famílias Em situação De vulnerabilidade Uma louvura Para a casa Uma louvura Para a casa Muito obrigado a todos Desses profissionais A rua Barbosa De Rafael Para que a gente Possa oficialmente Possa oficialmente Fazer o decimamento Que traz desenvolvimento Sobre a cidade Para a cidade Para o desenvolvimento Na região Fomenta Toda uma localidade Extremamente importante Parabéns a todos os envolvidos Queria começar E do prefeitos E do prefeitos E eficiência De gestão Administração Para atender Para atender a população Na cidade Então Muito obrigado Janinha Também Pela sua generosíssima Colocação Pelo seu discurso A você também Fernando Obrigado pela belíssima obra Que você me ofereceu Do seu acervo pessoal Não vou esquecer Esse gesto Você sabe que eu gosto De arte Sou casado Com uma artista plástica Portanto Eu reconheço O valor Do seu gesto Da sua iniciativa Algo que você escolheu Com tanto carinho Da sua coleção E marcou muito Não vou esquecer Esse seu gesto E as suas palavras Geninho Se não fosse todo o histórico Daquilo que você fez Aqui pela sua cidade Que colocou você Na Câmara Federal Que colocou você Com uma figura De representatividade Nacional Aquilo que você fez No marco do saneamento Eu já disse isso Para você lá atrás Colocou você Na história do Brasil Esse homem aqui Como relator O novo marco do saneamento Você que esteve lá Na Câmara Federal Transformou A partir dessa iniciativa A vida de milhões De pessoas Que agora vão ter acesso A água A saneamento Ao tratamento de esgoto Com investimento privado Fernando Como você Bem colocou Porque se fosse Do investimento público Já não ocorreu E não ocorreria Então Geninho Você é filho dessa terra E você levou Esse seu sentimento A sua vontade A sua deliberação Para o Brasil O Brasil é grato A você Pelo marco do saneamento E grato a você Também Pela liderança Que tem no Congresso Nacional Na defesa Dos princípios democráticos Da liberdade E daquilo que São Paulo Vem fazendo E fazendo para o bem De todos Então Muita gratidão Eu me falo em meu nome Em nome do grande Rodrigo Garcia Obrigado pelas referências Feitas ao Rodrigo Aqui também Nosso vice-governador Brilhante colaborador E desigual a todos Nós vamos ter uma reunião Que o Brasil já tem Consolidados pela própria natureza Em outros estados Em outras regiões E aqui no estado de São Paulo Também Mas vocês estão no caminho certo E nós vamos ajudar Denati E a sua esposa Elguias Que estão aqui Denati Eu queria E a senhora Especialmente Muito obrigado Por terem vindo Eu sei o esforço também Que vocês fizeram Para estarem aqui Nesta manhã Neste início de tarde Muito obrigado Parabéns pela sua visão A visão De longo prazo O mundo Depende muito De sonhadores Realizadores E você Me permita Me chamar de você Você continua sendo Um sonhador Que já realizou E isso aqui É parte do sonho Que você concebeu Anos atrás Então parabéns Todas as homenagens Que foram feitas aqui Citando o seu nome Benito Fizeram muito bem Um reconhecimento A sua existência E a sua perseverança Queria até pedir De novo Uma salva de palmas Para o senhor E a dona Luiz Que vocês foram Dessa vez Acompanhada Geninho Você me mostrou Logo que eu posei aqui O vídeo Que foi exibido aqui Com o projeto Para a nova entrada De Olímpia O ano que vem Nós vamos fazer Isso já está No nosso cronograma A concessão Da rodovia Assis Chateaubriand Isso já está previsto Está no programa Do nosso secretário De transportes e logística João Otaviano Isso Você tem a modelagem Que vai ser feita Já começou a ser feita Ela leva tempo Mas ela leva tempo Porque ela é bem feita Então ela deverá terminar Entre maio e junho Do ano que vem Toda a modelagem E aí nós vamos entrar Na concessão Imediatamente A vantagem de fazer Uma boa modelagem Fernando É que não tem erro Não dá vazio Ela dá resultado Então já Nessa nova modelagem Para a concessão Estará também Tudo aquilo que você Observou aqui E nós faremos Um investimento privado A modelagem Tudo Então Pode contar Registrar E cobrar Porque o que a gente promete A gente cumpre Também Essa inauguração aqui Espetacular Um empreendimento Dessa natureza 400 milhões De investimentos Fora o investimento Que vocês terão Na operacionalidade Desse empreendimento Para geração de empregos Diretos e indiretos Isso é vigor E principalmente Terem feito isso Sem interrupção Durante o período Da pandemia Até porque São Paulo permitiu Que a construção civil Continuasse operando Com os protocolos E que vocês Seguiram os protocolos Aqui Em proteção aos funcionários Que aqui trabalharam E agora Já estão com os hóspedes Aqui A alegria de ver Já a ocupação Deste empreendimento Iniciando agora E vou dizer a vocês E amigos E amigas Que estão aqui E os meus colegas Jornalistas O que disse Agora há pouco Quando eu entrava No empreendimento Se preparem Vocês vão ter O maior movimento De verão De turismo de verão Da história de Olímpia Não é nos últimos Dois anos Por exemplo Da história de Olímpia Se preparem Estejam preparados Operacionalmente Que vocês vão ter Uma Alguém falou aqui De invasão Essa é a boa invasão Porque vocês vão ter Um volume de turistas Aqui Que será o maior Da história Portanto Amigas e amigos Viva o turismo Viva a Olímpia Viva São Paulo Viva o Brasil Este país Está virando Porque nós Estamos superando Todas as dificuldades Graças a vacina E graças também Temos acreditado Que a vida Vale Muito obrigado Pessoal Aquele vídeo Maravilhoso Que marca Oficialmente A inauguração Do solar Das águas Martin Resort Viva o Brasil Viva pra cá Viva pra cá E o Renato é um peso que pode ter por aqui, né?